O Lichensson foi um cavalo que nós compramos, outro ainda, de 6 para 7 anos, compramos da Paula. Foi um cavalo que deu muita alegria para mim, para ali. O Lichensson foi o cavalo, o primeiro cavalo que eu saltei o brasileiro de ser na Tóquia. É uma prova de 1,60m, acredito que é a prova mais difícil do Brasil hoje. E por incrível que pareça, no meio das dificuldades, eu tinha uma segurança impressionante. Eu sabia que eu podia contar com o Lichensson e que se eu fizesse a minha parte eu ia fazer a dele. Colecionei vitórias, tenho vários percos do zero com o Lichensson, zero pontos. A Lívia tem muita história com ele também. Foi um cavalo que eu cheguei a emprestar para o Paulinho Miranda, fez zero. Eu emprestei para o Julinho, para o Adir Dias, que sai para Portugal hoje. Fez zero no Rio de Janeiro com o Julinho. O Careca, o meu sócio, salteu o cavalo, fez zero com o Careca também. Então, é um cavalo extremamente confiável, seguro, com boa vontade e que eu tenho certeza que vai fazer o próximo do ano muito feliz.